e Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, de Itália Padaria, Automecânica Antonelli, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades, na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até quarenta e oito vezes. Atenção guachupiano. Um novo decreto de quarentena está em vigor em nossa cidade. Está proibida a permanência de pessoas em praças públicas. Lojas e comércios que insistirem em não respeitar os decretos municipais serão punidos no rigor da lei. As equipes de fiscalização estão na rua. A Guarda Municipal e a Polícia Militar também estão trabalhando para manter a ordem pública. E por isso pedimos, fique em casa. Sosaia em extrema necessidade. O coronavírus tem feito muitas vítimas em cidades da nossa região e poderá facilmente chegar até você e sua família. Fiquem em alerta. Usem máscaras. Lavem as mãos com água e sabão. Evite a aglomeração em filas de lotéricas e bancos. Se precisar comprar alguma coisa, dê preferência ao delivery, aquele que você pede por telefone e eles entregam na sua casa. Repetimos, não saia de casa. Prefeitura de Guachupé, responsabilidade e muito trabalho no combate ao coronavírus. Olá, internautas. Bom dia a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da MacGyver TV com as últimas informações na manhã desta terça-feira, dia 14 de abril. Olha só, veículo é furtado em Guachupé. A Polícia Militar foi chamada na rua Monte Santo de Minas, no bairro Parque dos Municípios 1, na cidade de Guachupé, onde teria ocorrido o furto de um veículo. Segundo a vítima, de 43 anos, ele teria estacionado o veículo Gol City Prata ano 2014, placas PUK 7230, em frente à sua residência, por volta de sete horas da manhã do último sábado e ao retornar alguns minutos depois, o carro já não estava mais no local. A Polícia Militar acionou o cerco e bloqueio da região na tentativa de localizar o automóvel que não foi encontrado. Então, se alguém tiver alguma informação, pode ligar no 190 ou passar diretamente para a Polícia Civil que vai investigar o caso aí no número 197. Um bom dia a todos que estão ao vivo aí com a gente acompanhando nossa transmissão e eu volto já já com mais informações para vocês. Aguarde.